Oi gente, olho marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu recebi estes comentários aqui e quero responder com este vídeo. Não, tudo não começou com Stonewall, não, o movimento gay nova-iorquino não era liderado por mulheres trans pretas, nenhum deles foi, inclusive. Marsha P. Johnson não estava nem no Stonewall Inn no momento da batida policial, chegou bem depois quando tudo já estava pegando fogo, isso dito por ela mesma numa entrevista. E sim, a história de Stonewall tem sido ressignificada realmente nos últimos anos, na verdade ela tem sido deturpada para acomodar essa narrativa falsa sobre lideranças. Não havia uma liderança, não houve um começo, porque foram pequenas coisinhas que foram acontecendo naquela noite, e se acumulando até que tudo explodiu numa revolta, que durou dias inclusive, e culminou na primeira parada do orgulho criada e organizada por gays e lésbicas. A lésbica negra, da qual fala o comentário aí, é Stormé de Laverry, e ela não jogou a primeira pedra, ela se recusou a entrar no camburão e, revoltada, perguntou para a multidão se eles não iriam fazer nada. Mas esse também não foi o começo, tudo foi sendo empurrado para a revolta. Ninguém sabe exatamente quem atirou a primeira moeda ou a primeira pedra nos carros da polícia. Tudo isso foi registrado por quem estava presente no ato, tá? O que eu estou falando é o que foi contado por quem estava lá. É consenso que a luta por direitos gays tenha começado com Karl Ulrich em 1867, quando ele bravamente discursava em um congresso de juristas alemãs e disse que a homossexualidade era tão natural quanto a heterossexualidade. Na verdade, ele nem usou esses termos porque eles ainda não haviam sido criados. Quem os criou foi Karl Maria Kat Benning em 1869, outro homem gay. E eu falei sobre Karl Ulrich aqui, falei sobre Marcia P. Johnson aqui e falei sobre outros assuntos que eu ainda vou abordar aqui nesse vídeo, nesses links aqui que eu vou deixar aqui em cima, tá? Cliquem em todos e vejam esses vídeos. Estôno, meu gente, não foi sequer o primeiro tumulto em um bar gay nos Estados Unidos. Antes disso, já havia acontecido na taverda Black Cat. E em 1966, a Matashin Society, um grupo de gays ativistas com células em outros estados, organizou um protesto no Julius Bar, que era um bar na época que não era gay. Depois, engraçado que depois esse bar se tornou gay e existe até hoje. Bom, naquela época era proibido vender bebidas alcoólicas para gays. Por isso, alguns integrantes da Matashin entraram no Julius, pediram bebidas e quando o barman nos estava servindo, eles anunciaram que eram homossexuais. O barman, então, cobriu os copos com a mão e se recusou a servi-los, dizendo, acho que é contra a lei. Pois era tarde demais, os militantes já haviam chamado a imprensa que estava no local só esperando o ato acontecer. Foi tudo planejado, foi tudo fotografado e noticiado. Por conta disso, a proibição caiu. A Matashin já promovia protestos e se envolvia em política desde os anos 50. Mulheres trans só começaram a se organizar muito tempo depois e a si mesmo só porque foram orientadas por gays. Aqui no Brasil, isso só veio acontecer nos anos 90, quando gays iam para as ruas distribuir preservativos para travestis e orientá-las sobre direitos e saúde. Eram quase sempre recebidos com muita hostilidade. A maioria das travestis se recusava a usar camisinha porque diziam que os clientes não gostavam. Também não faziam o teste, pois diziam que era melhor não saber. Esses gays eram expulsos dos pontos de prostituição porque atrapalhavam o movimento. Ainda assim insistiram mesmo sobre ameaças. A antra que hoje demoniza tanto gays só nasceu porque gays capacitaram algumas travestis. Vocês falam em empatia, mas antes de ter empatia, essas pessoas deveriam ter respeito e consideração com quem sempre lhes estendeu a mão. Deveriam respeitar a nossa história, não modificando fatos para se encaixar nelas. Não tem como ter empatia com quem não nos respeita, com quem vive nos demonizando e roubando nossos espaços. Que tal vocês começarem a ter empatia com quem, de fato, lutou e conquistou o direito que hoje vocês usufruem? Pare de se informar via rede social. Vocês estão iguais aos bolsonaristas que se informam via WhatsApp. Parem de acreditar em fake news e, principalmente, parem de espalhar fake news e passar vergonha na rede social. Cresçam. Porque é assim que funciona no bolsonarismo, por exemplo. Essas informações falsas vão circulando nos grupos de WhatsApp e as pessoas que só se informam através desses grupos acabam acreditando. Por que que acreditam? Porque, por mais bizarro que seja, isso se encaixa na narrativa deles. Isso se encaixa naquilo que eles acreditam, no que eles pensam. Então, é muito fácil acreditar naquilo que vai de acordo com o que você pensa. E é isso que está acontecendo com essas pessoas. Vocês estão sendo expostos a fake news e acabam acreditando porque isso faz bem para vocês. Porque vocês acabam vendo essas pessoas tendo uma importância histórica que nunca tiveram, na verdade. Talvez até não, porque elas não quisessem. Porque, coitadas também, elas não tinham nem acesso tanto assim à informação. Elas tinham que sobreviver. Hoje em dia é muito mais fácil. Uma travesti ou uma mulher trans, como chamam hoje em dia, é muito mais fácil sobreviver hoje em dia sem a prostituição do que naquela época. Porque era, na verdade, praticamente o único recurso que essas pessoas tinham. Então, realmente era muito difícil se informar, muito difícil saber o seu lugar na história. Essas pessoas eram ninguém. Muitas dessas pessoas nem registro tinham. Essas pessoas não sabiam sequer ler. Essas pessoas só sabiam se prostituir. Só sabiam vender seu próprio corpo para sobreviver. Essas pessoas estavam ali nas ruas. Aquilo ali era o mundo delas. Agora, querer colocá-las em umas cenas que elas não estavam é uma falta de respeito com quem está e com elas também. Porque elas não precisam disso para ter valor. Essas pessoas não precisam que vocês inventem importâncias que elas não tiveram, porque elas já são importantes dentro desse contexto de opressão, dentro desse contexto histórico, elas já são importantes. Então, não precisa querer fazer delas heroínas. Elas já eram heroínas por ter sobrevivido a tudo isso, sabe? Praticamente sem existir. A hostilidade que elas mostravam com quem queria ajudá-las era até natural. Afinal de contas, elas só conheciam isso. Elas só conheceram isso a vida inteira, a hostilidade. Então, hoje em dia, é muito mais fácil fugir disso. Agora, não precisa ficar inventando história, não precisa ficar mentindo e não precisa ficar desrespeitando quem, de fato, construiu essa história. Então, assim, vamos respeitar todo mundo, né? Vamos ter respeito por todo mundo, por todas essas pessoas. E vocês são tão ignorantes, desculpe o termo, mas que vocês dão valor à Marsha P. Johnson, que sequer teve uma atuação política, entenderam? Então, assim, parem de ficar inventando história, porque existem muitas pessoas trans, né, ao longo da história, que de fato foram importantes e vocês sequer sintam o nome dessas pessoas. Eu não vou aqui citá-las, porque é um trabalho que vocês têm que fazer de pesquisar. Sabe? Então, parem de falar bobagem na internet. Parem de ficar espalhando fake news. Parem de agir como se fossem bolsonaristas do multiverso, sei lá, né? Parem com isso. Que coisa feia, que coisa triste. Sabe? Essa história de que uma mentira contada mil vezes acaba virando verdade, não vira, não. Ela continua sendo mentira. O problema é que ela acaba se propagando muito mais que a própria verdade. Isso é fato. Mas ela não deixa de ser uma mentira por conta disso. Ok, gente? Bom, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.